Nós somos o Charlie Brown Jr. Lançando o quinto CD da banda, bocas ordinárias A distrução também com o DOS, que levaram teu parceiro sem espaldão Sou fujar na operação, do irmão, ele ali, esse aqui é o André Vem de vista, somos a operação, somos os romanos Fez amigas e sanos, minas e minas e manos Tô na venda, na pura, na venda, na venda, na venda, na venda, na venda Só porque ele manda que te julga, né? Deu pouco que ele te julga Que não segura, que não segura, que não pare de ver ninguém Se não vem, que não vem com os olhos do Lula Conta com o Dural, tira da pura, acabou a loucura, ficou a piscina, e daí? Me diga no agamo, viva-me, então fala a verdade Me diga no agamo, viva-me, então fala a verdade Chorão e champião, mas que responsabilidade Pelado na bateria e o Michael na guitarra Deixarei-mo na burra, deixarei-mo na saudade